Música Irmãos e irmãs, hoje o texto é de Lucas 21, 25 a 28. É a continuação do Evangelho do Domingo do Pai. Esse texto, essa mensagem do Evangelho, ela tem um caráter, por assim dizer, meio que apocalíptico. Quais são as tendências de um texto apocalíptico? Não é falar sobre o fim do mundo, mas é justamente falar sobre a esperança que nós devemos manter, não obstante os momentos difíceis que nós enfrentarmos. Então Jesus continua falando dos acontecimentos, das guerras, das revoluções, das coisas que irão acontecer, que praticamente irão preceder o fim. Mas a mensagem central não é esta. A mensagem central é, nós devemos permanecer firmes em nossa esperança. Permanecer firmes em nossa fé, permanecer firmes na caridade. Isso é o fundamental. As três virtudes fundamentais, fé, esperança e caridade. Nós, justamente nesse fim do ano litúrgico, nós encerramos o jubileu da misericórdia pelo Papa Francisco, que fechou as portas, a porta santa da Basílica de São Pedro, encerrando o jubileu da misericórdia. Mas é muito bonita a fala do Papa nesse encerramento desse ano santo da misericórdia. Ele diz assim, olha, nós fechamos a porta santa, mas o nosso coração não pode se fechar a Deus. Deve ser sempre uma porta aberta à misericórdia de Deus, para que nós possamos, de fato, continuar realizando e fazendo o bem. Então, veja que a mensagem do Papa é muito bonita. Que as portas do nosso coração não fiquem fechadas à bondade de Deus. Então, o jubileu, o ano santo da misericórdia, na verdade, ele deve continuar no nosso coração, só a partir do nosso coração, na nossa vida, nós devemos continuar vivenciando essa experiência de misericórdia de Deus. Que é o amor de Deus, nada mais. Deus que nos ama de uma forma infinita e incondicional, não obstante os nossos pecados, nossos erros, nossos limites. Esse é o centro, por assim dizer, da mensagem cristã. Então vamos, nessa semana, continuar meditando sobre o sentido das coisas com essa perspectiva. Deus ama tudo e todos, porque Deus criou todas as coisas, criou também o ser humano, Deus é o Criador. Cria por amor, ama tudo o que cria. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.